Caraca, tava sem bala! Já era. Fala rapaziada, Revener tá tendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando Fortnite com configurações competitivas. Eu já fiz um vídeo ensinando a fazer essas configurações. Vai estar passando card aí na tela. Ou procurem no meu canal por como reduzir o input lag do GeForce Now. Mas vou botar aí na tela de novas configurações. Lembrando que o megabyte, a quantidade de internet que você vai usar no GeForce Now, depende da sua velocidade. Se você tem 50 MB de internet, você vai colocar 6 MB a menos. Sempre coloca 6 MB a menos. Se tem 50, bota 44. Se tem 40, bota 34. Por aí vai. O meu tá em 50 porque eu tenho 200 MB de internet, então 50 não vai pesar tanto. Mas lembra sempre de colocar 6 MB a menos. O resto você pode copiar igual tá aí na foto que eu coloquei aí antes. E é isso. Lembrando de vocês deixarem o like, cara, por favor, nesse vídeo, pra continuar contribuindo com o meu canal aqui no YouTube. Se inscreva no canal e ative as notificações também, pra não perder nenhum vídeo novo. Eu tô postando sempre conteúdo sobre Cloud Games. E entra também no servidor do Discord do canal. Link na descrição. Lá você vai estar podendo marcar de jogar com os outros membros, de tirar suas dúvidas, etc. Então não esquece de entrar lá, não. Vamos ver. Opa, porra, só pequena. Aí sim. Caramba, faz muito tempo que eu não jogo Fortnite. Eu devo morrer rápido nessa partida aqui. Muito tempo mesmo. Vou só sair a pistola até agora. Sacanagem. Tô ouvindo um baú, mas onde tá esse baú? Na parte de cima? Ah, ele deve tá na parte de cima com certeza. Não, não tá. O barulho sumiu. Sabia. Caraca. Até esse baú. Hum, já tem alguém me tirando já. Vou morrer lá. Tentar matar o cara de pistola mesmo. Já foi. Caraca, eu tô errando muita bala, velho. Não posso ficar mais de três dias sem jogar Fortnite, que eu já sou ruim natural. Se eu fico sem jogar, aí que... Ai, que bagulho ficar ruim de vez. Vou ouvir no baú aqui. Eu garanto se tá na parte de cima. Pô, vou riscar de novo na parte de cima. Quer ver que não vai estar? Não tá aqui, não. Não tá mesmo. Caraca, velho. Onde tá esse baú? Tô ouvindo um carro aqui. Ah, tinha munição aqui. Eu nem tinha visto. Pistola também. Nossa, mas já foi na outra da noite. Ó, olha isso. Meu computador tá falecendo, velho. Aos poucos. Nem o dia fóssil não. Ele tá aguentando mais. O que tá acontecendo, rapaz? Tô dando umas quedas de FPS bruto. Ih, caraca. Ah, o cara tá de short. Eu morri. Próximo eu tiro morro. Olha lá. Sabia, velho. Tô muito mal, mano. O que que tá acontecendo? Vamos iniciar outra partida aqui. Porque eu me recuso a ficar só naquela. Nossa, velho. Mas eu tô muito mal hoje. Vou ter que comprar um mousepad novo. Urgente. Meu mousepad aqui tá horrível. Todo vídeo eu reclamo dele. Eu acho, né? De Fortnite. Vamos ver. Vamos cair aqui, ó. Eu quero cair na muvuca. Mas também eu quero durar um pouco, né? No vídeo. Porque eu morri, o quê? Em três minutos? Vamos ver. Opa, tem alguma coisa verde aqui. Vamos cair aqui mesmo. Será que tem alguém pra cá, velho? Opa, tem alguma coisa verde aqui. Cara, eu preciso aumentar essa acessibilidade um pouco Pior que eu tô ouvindo Alguém subindo aqui Agora eu também não errei nem um tiro Vou usar uma poção de novo Opa, tirei sem querer Cara, eu preciso Não, não, não Ah, velho, que bagulho chato Opa, não consegui me puxar Se eu aumentar um pouquinho só a acessibilidade Eu tô sofrendo com a acessibilidade baixa Tô ouvindo umas balas Onde que é? Vou vir aqui de novo Onde que tá esse maluco? Tô ouvindo muito espaço, velho Caraca, velho, sei que não ia matar Tava errando muita bala O meu mouse, é um mousepad, né? Não é meu mouse? Meu mousepad, ele faz o mouse travar, cara De um jeito estranho Meu mousepad tá horrível Preciso trocar esse mousepad Não consigo mirar certinho O meu VF hoje ainda tá dando mais lagado Então, pô, tá complicado Vou ver o que que tá acontecendo com esse computador Urgentemente Lá atrás do cara que eu matei Tô precisando de munição Ó, cara, ainda tinha rifle sniper azul Nossa, aí eu gostei muito Olha, pegou alguém ali Vamos ver se vai soltar ele Acertei Não, 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 nave Não, 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 nave Não, 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 não Agora os caras já sabem que eu tô aqui, velho Essa nave entrega muito Ó Tem alguém pilotando alguma nave? Tem? Não, não sei agora Parece que eu tomei um raio de uma nave Opa, tem alguém aqui perto de mim? Não, mas tem alguém me tirando Não, onde que tá me tirando? Situação aqui tá complicada Vou pegar essa chatinha aqui O nave tinha pegado mais alguém Eu nem vi onde ela largou Caraca, tava sem bala Já era Eu não vi que meu rifle tava sem bala, velho Eu apertei pra recarregar sem querer Depois eu vou até ver na edição Dei três tiras, a bala acabou Entendi nada Mais munição aqui Show de bola Vamos ver se a gente pega alguém de sniper Lá na cidade Acho que não tem mais ninguém pra cá, não Tem Ah, mano, se uma nave vir em cima de mim Eu vou ficar bolado Ih, se a nave vai pegar alguém ali, ó Que isso? É um cara que tá pilotando? Só pode ser Vou ter que cair daquele jeito E aí, a bala Vou gastar minhas balas de sniper naquele bagulho, não Se lasca O cara até me viu já, velho E aí, a bala Nossa, 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 nossa Agora ele sabe que eu tô aqui, desgraça Quanto de vida tem essa merda? Ele já tá quase caindo Opa! Não, 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 não Eu tava focado no cara lá Olha só que merda que eu fiz, velho Hoje em dia não tá legal pra mim Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Essa configuração realmente ajuda bastante a reduzir o input lag Cara, assim, não faz milagre Você ainda vai sentir um pouco de input lag Não tem jeito Já faço sinal O servidor lá nos Estados Unidos Mas fazendo isso vai melhorar bastante Eu vou conseguir jogar bem melhor do que normalmente Mas também não vai funcionar pra todo mundo O ideal é ter uma internetzinha legal pra essa configuração funcionar Mas testa aí, bota sempre 6 MB a menos do que a sua internet Mas tem que ter pelo menos uns 20, tá? Pra ficar 14, né? Lá na configuração Pelo menos 20 MB de internet é recomendável pra fazer essa configuração Então é isso Deixe seu like, se inscreva no canal Ative as notificações também pra não perder nenhum vídeo novo E entra no centro do Discord, link na descrição Então é isso, falou e até a próxima Tchau